Defina em uma palavra Jair Bolsonaro. Traidor. Leila. Defina em uma palavra Lula. Eleito. Eu te perguntei uma coisa. Para você, quem foi o melhor ministro de Bolsonaro? E para você, quem é hoje o melhor ministro de Lula? É algo que eu não posso esquecer e a Leila estava no plenário quando eu falei isto e muita gente achou que a Soraya Tronica, senador, iria me desmentir. Na CPI do judiciário, ela foi xingada no telefone por Bolsonaro porque queria que ela retirasse a assinatura, não era isso? Mas comigo e com o Selma foi o Flávio. A gente acredita que o Bolsonaro estava ao lado, né? Para retirar a assinatura. No cutuque e onça com o vara curta. Aí vai levar. E dessa você também não se arrepende? Não. Você ali acha que você não deveria segurar no debate da Globo com o Bolsonaro? Não me arrependo de nada. Não? Não, não. Eu acho que eu até deveria ter falado mais para ele. Mais? A presidenciável senadora Soraya Tronica surpreende nesta entrevista exclusiva. Neste sábado, dez da noite, oito de junho, em rede mundial, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. Oferecimento, BetSport, sempre esquenta o jogo. O... O...